O título do vídeo? E aí galera, seguimores na área, quem tá aqui? MC Clarinhas, MC Arturzinho e MC Marcelinho É nóis galera, e aí, pra quem tá aqui, com nóis aqui é o V2 aí na área Apresentando aí o nosso churrasco ali Tá todo no plano aí, depois é o nosso Nossa, gente, a gente tá aqui de novo Tá aqui hoje, na nossa casa aqui hoje Certo A casa do Seidumores É o apartamento do Seidumores Olha quem tá lá atrás, ali ó A Rebelde A Rebelde? É A Rebelde Quer filmar lá? Filma, Elisinha Oi Thiago, você me amou e você se percebe Aqui Alô Oi Alô Mas já apareceu já? Já, tá Vamos voltando aqui Pô Aqui, vamos subir aqui E aí gente Vou gravar os pessoal aqui dentro Já não, teve a perreira não já Nossa, cadê a câmera? Olha aqui É no canto Ai meu Deus, já tava gravando pro canal Quer cervejinha? Tô doida, meu Deus Traz atenção com o celular na mão, hein Maria Clara Ah, Lili Pelo amor de Deus, comece a chocolate O resto Eu quero maionese Agora Pega aí Eu quero maionese Já foi Marcelo E aí Maria, e aí Clarinha Deixa o like, ó Já tava esquecendo, hein Deixa o like, se inscreve no canal Fui